Música Para fazer o ponto em relevo no crochê tunisiano, eu vou usar a lã amiga da Círculo, escolhi a cor lilás pra fazer a amostrinha. E agulha para crochê tunisiano número 7. E você encontra tanto a coleção da lã amiga e outras lãs, e também as agulhas, tanto de metal quanto as de bambu, na loja Mega Armarinho. Então, eu vou deixar o site pra vocês aí em cima no vídeo, pra que vocês entrem, visitem, conheçam a loja Mega Armarinho, confiram as novidades e as promoções. E é tudo muito fácil e muito rápido. Você compra aí na comodidade da sua casa e recebe com toda rapidez e segurança. Bem, agora já podemos iniciar o ponto. Iniciamos a confecção do ponto relevo no crochê tunisiano, fazendo uma amostrinha. Eu trabalhei aqui 15 correntinhas. Você vai trabalhar o comprimento aqui da correntinha, conforme o tamanho da peça que vai ser confeccionada. Exemplo, vou trabalhar uma almofada que tem 42 por 42 centímetros. Então, eu meço aqui mais ou menos em torno de 45 centímetros, porque a gente tem as correntinhas da vira e o ponto também dá uma ajustadinha. Então, faço as correntinhas correspondentes aos centímetros e começo a trabalhar o ponto. Bem, aqui eu sempre pego o crochê tunisiano com a mão virada assim de frente pra mim e pego com a outra parte. Não ao contrário como já fazemos no crochê tradicional. Então, eu pego dessa forma, pulo uma, duas correntinhas, passo a agulha na terceira, busco a laçada e deixo na agulha. Vou na próxima, passo, busco a laçada e deixo na agulha. Próxima correntinha, busco a laçada e deixo na agulha. Próxima correntinha, busco a laçada e deixo na agulha. E dessa forma, eu caminho até chegar ao final da carreira. Cheguei ao final da carreira, essa é uma carreira de base, então, praticamente todos os pontos do crochê tunisiano, eu inicio com essa mesma carreira. Enchendo a agulha e depois voltando, tirando de duas em duas laçadas. Então, eu venho, laçada na agulha, tiro duas, laçada na agulha, tiro duas, laçada na agulha, tiro duas. Dessa forma, até chegar ao último pontinho da carreira. Agora, eu vou começar a trabalhar o ponto relevo. Pro ponto relevo, eu dou uma laçada, porque vamos trabalhar um ponto, o próximo eu pulo. Trabalho um ponto, o próximo eu pulo. Como eu vou ver essa marcação? Eu sigo esses risquinhos aqui, ó, do ponto palito. Então, um ponto, outro ponto, outro ponto. Esse primeiro eu já tenho a laçada. Dou mais uma laçadinha, que vai ser correspondente ao próximo risquinho do palito. E eu venho lá no próximo. Então, eu não vou pegar só nessa laçadinha. Eu passo a agulha e atrás dela tem outra laçadinha, ó. Então, eu fico com as duas na agulha. Puxo o fio, deixo a laçada na agulha. Laçada, pulo o próximo risquinho, venho no seguinte. Passo a agulha lá por trás e saio pela frente. Deixando os dois risquinhos do palito na agulha. Busco a laçada, passo por trás deles e deixo na agulha. Laçada, pulo um pontinho, venho no próximo. Pego as duas laçadinhas do ponto palito, busco a laçada e deixo na agulha. E dessa forma eu caminho até chegar ao final da carreira. Cheguei ao final da carreira, ali no último pontinho, passei pelos dois, pelas duas laçadinhas do palito. Agora eu venho tirando de duas em duas. Tiro duas, tiro duas, tiro duas, tiro duas, até chegar ao finalzinho da carreira. Cheguei ao final da carreira, então, laçada na agulha e vou começar mais uma carreira do ponto relevo. Agora, quando eu olho na base, ó, eu tenho a abertura entre um ponto e outro e eu consigo ver bem o detalhe. Então, ele fica com quatro laçadinhas, ó, como se fosse uma arvorezinha se abrindo ali. Então, uma, duas, três, quatro. O que eu faço? Laçada na agulha e eu vou passar por trás aqui de todas essas laçadinhas, ó. Busco o fio e deixo essa laçada na agulha. Dou uma laçadinha na agulha, passo por trás de todas as laçadas do ponto, busco a laçada e deixo na agulha. Laçada na agulha, passo a agulha por trás de todas as laçadinhas, busco o fio e deixo essa laçada na agulha. Dessa forma, até chegar ao final da carreira. Bem, depois que eu já fiz algumas carreiras, nós já vimos como fica o desenho do ponto, eu vou mostrar pra vocês como arrematar. Então, aqui, eu venho tirando de duas em duas laçadas até chegar ao final da carreira. Quando eu chegar ao final da carreira, eu ainda não tenho um arremate por completo. Então, eu volto pra mostrar pra vocês a carreirinha de arremate final. Cheguei ao final da carreira, agora eu vou voltar fazendo o acabamento final. Então, eu venho e passo por baixo de todos os pontinhos, como se eu fosse trabalhar o ponto, só que sem a laçada. Venho e passo por dentro. Faço uma correntinha. Venho no próximo, passo por baixo das quatro laçadinhas, puxo e passo por dentro da laçada que está na agulha. Faço uma correntinha, passo por baixo das laçadas do ponto, passo por dentro da laçada da agulha, faço uma correntinha. Sempre temos que lembrar de fazer essa correntinha pra que ele fique com o tamanho da carreira. Então, aqui venho, passo por baixo, passo por dentro dos pontos da agulha e faço uma correntinha. Sempre lembrando também de deixar os pontos bem soltinhos, as laçadas mais esticadinhas pra que a sua carreira não repuxe e fique uma carreira elástica, como vocês estão vendo aqui. Bom, agora é só seguir até o final da carreira, arrematar o pontinho e o nosso ponto em relevo no crochê tunisiano já estará arrematado e finalizado. E dessa forma, eu também finalizo a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!